Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista, desculpa, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h46 da manhã do dia 26 do 4 de 2024. O vídeo do organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como é visto, não é de qualquer modo, em geral, indicativo de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Se dito, a gente tem fechamento onde negativo para o portfólio, está acontecimentos um dia bem leve, está o PIB dos Estados Unidos, o GDP dos Estados Unidos vindo abaixo do esperado, está casado com o que eu vim falando ali, de alguns dados mais fracos, outros mais fortes, está arrefecimento da inflação não linear, mas eu vejo como alinhada. E por último, aqui a Latam, desistindo da compra das aviões da Gol, aquela compra que ela veio agressivamente para cima e tal, tentando conseguir o arrendamento da Gol, agora desistindo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Pets, InfraCommerce, Serena e Dux, Fleury Multi, Antiga Multilaser, Azul, Ambipar e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no final do dia no Compom da Tese. Valeu galera, beijão!